E nem pé de pato, aqui é os pé de pano, os azarão dar o pariô, botando marra nos trajes, cara tá um nojo. Então eu sou o Zero Meia, aqui do meu lado o Stanley e o Zé Beach. A gente defendeu a música num estalo. As minhas letras, elas são sempre, falam sobre várias coisas numa música só, então eu busquei, na verdade, nessa música trazer um pouco de agressividade, vamos dizer assim. Não é como nas outras edições que tem público, mas o nervosismo é o mesmo. Até então a gente não tá fazendo show, não tá fazendo apresentação. Então, cara, esse aqui é um presente, na verdade, que a gente tá tendo, né, de poder estar participando. Tem sido um sonho, na verdade, né, pra nós foi uma surpresa. A gente tá muito feliz, né, cara, de poder estar participando, vivendo tudo isso. Sempre foi assim pra garantir o sustento. Se somos mau elemento, então bora pro arrebento. Só lamento, se bem que mal meto o seu entendimento. Desde sempre Fênix, aqui Flo, Jimmy Hendrix, caiu, levanta e recomeço. Pro novo Gênesis, nada mudou por aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL